Olá galera, um visitante que tem hoje aqui, é uma pina de caldito do tambor da lavagem A sorte que tinha pouca lavagem Aí eu vou jogar o resto no mato, ó, um caçaco Deixa o caçaco quieto Olha, o caçaco o pessoal chama de gambá também Esse aqui, miserável, ficou mais galinha Tá igual um cachorrinho aqui na coleira Vou botar ele lá pra dentro do mato O bichinho é bem assim, sabe? Eu não vou inventar de pegar não Deixa isso aí pra quem sabe A mãe dele? Vamos lá pra dentro do mato Vamos jogar ele lá pra casa dele, né? Sai de perto do caçaco, João Ele morre tudo, vice Olha aí, a mulher quando tá Tu não tem medo não, hein? Mãe, mãe, mãe Mãe tá amarrado É, ele tá amarrado, mas ele tem dentro ainda Vamos soltar ele, né? Bora E você vai chegar pra onde? Eu vou soltar ele lá Não pato, não pato Não pato, diga, vai simbora pato Olha os patos chegando Será que o seu pato quer pegá-lo? Acho que ele caiu ontem de noite Tem Ele caiu ontem de noite aí do tambor da lavagem Só que tinha pouquinho Eu vou derramar aqui, tem E tem coca do dentro, ué? E vou Quero dar caçaco Sai de aí, João Dá uma multidinha tu, João Pia pra aí Pia, onde ele tá? Ele mora onde? Ele mora onde? Sim Ele mora lá em cima, lá Pega aquela árvore lá Vamos levar ele pra lá, né? Bora Caça É, nós vamos levar ele lá pra casa dele Dentro do mato É Quer pra caça aqui? É, nós vamos levar ele pra casa dele Ele não vem mais pra aqui Eu vou botar uma coberta dentro aqui do tambor Que é pra ver que ele não cai mais Sai, João Você sabe o que é que era? Cheguei agora da feira Cheguei, faz pouco tempo da feira Aí tava ela aqui, o gambazinho A gente chama de caçaca O bicho é brabo, ó Querem me morder Tá tudo mojado Parece um cachorrinho na coleira Deixa eu levar ele lá pra dentro agora Ele tem um mijo ali Que é o bicho é fedorento, um mijo dele Ele dá uma mijada no cala É o fedor da boba É, vamos levar, solta ele Senão ele vai se enforcar Isso aí, galera Gambazinha Falou de talavagem Agora eu vou jogar o resto da lavagem que tem ali E soltar ele E soltar lá agora Deixa ele ir embora Tirar a corda aqui pra ele ir embora Isso é um caçaco Um caçaco? É, um caçaco Esse caçaco come Esse é o escumidor de pinto Olha, olha, é um caçaquinho Olha ele aqui É mordo Esse é Davi, é? É Tu viu ele? É um caçaco, é Davi É É um caçaco É Ele é morto Ele tá doendo Que doendo? Ele tá emelado Melhor de quê? Tambor da lavagem que caiu Olha, olha o caçaco Sai aí, João Sai aí, João Que eu vou soltá-lo Vai Solta Sai, João Vai embora Vai Vai embora Vai O pão do bobo Ele vai subir agora Ihuuu Ihuuu Ele manda na sede Ele manda na sede Não Ele manda na sede Vai que saque E vai embora pra tua casa Vai embora pra tua casa Caçaco Caçaco Ele vai ficar aí dormindo É, se os gatos pegarem ele pelo lado que ele veio Que? Os gatos pegarem ele Eu vou matar o caçaco Deixa ele aí, né? Hum Bora simbora Vai simbora Pega, esse é o famoso caçaco que eu chamo aqui Engambá, o pessoal chama Timbu A gente chama de caçaco Ele sai mais de noite Eu acho que ele passou o dia lá dentro do Tambor Só que tinha pouco Ainda não deu nem pra matá-lo Afogado Essa aí, she like it Na dele A gente chama de caçaco que eu chamo aqui A gente chama de caçaco que eu chamo aqui